Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade E rapaziada, vocês estavam com saudade? Eu já estava com saudade, né? Um tempão aí, uma semana, sem aparecer na telinha Leandro, o que aconteceu? Rapaziada, vou explicar rapidinho, acho que no máximo 5 minutinhos Mas antes de eu falar pra vocês, tem uma notícia ótima Esse final de semana vamos ter o quadro Coleções com Carlos Maurício É rapaziada, lá do Rio de Janeiro, quem conhece ele? Então nós vamos ter o vídeo dele mostrando a coleção dele, né? As atualizações, muito bacana Carlos Maurício, galera, ficou um pouquinho afastado Nesse ato aqui de gravação que eu estou fazendo pra vocês Ele já me mandou um vídeo, né? 5 minutos atrás Já, então, sabadão, vamos ter um vídeo do quadro Coleções, né? Eu acho que já faz um mês que nós não temos, estava com saudade desse quadro Então a gente vai ter um belo vídeo do quadro Coleções do Carlos Maurício, lá do Rio de Janeiro Ele passou um pouco de dificuldade, né? Com a família dele, com a esposa dele Ele se abateu um pouco, estava meio chateado Mas ele está de volta no quadro Coleções Carlos Maurício, que Deus abençoe muito você, sua família, grandemente E sabadão aí, no máximo domingo, nós vamos estar soltando o vídeo Mostrando aí, ele vai estar mostrando a coleção dele atualizada Muito bacana, não percam Rapaziada, como eu falei rapidinho Por que, Leandro, ficou uma semana sem vídeo no canal? Rapaziada, minha esposa tem que fazer uma operação nos olhos Chama Crosslink Ela tem um problema de ceratocônia Tem que usar lente rígida, né? Que é a lente de vidro E ela precisou fazer esse reforço no olho Então, uma raspagem no olho E aí eles colocam um gel, uma lente pra recuperar E tem que ficar cuidando, né, galera? Tem que colocar colírios, não dá pra ela fazer nada em casa Então, eu tive que assumir tudo aqui E como eu não tava com vídeo reserva Vocês sabem que nossos vídeos são praticamente ao vivo Então, eu não tenho mania de ficar estocando vídeo Pra ficar um vídeo antigo, né? Às vezes já tá acontecendo outras coisas E ainda vai passar o vídeo antigo Então, aqui eu procuro trabalhar praticamente ao vivo Então, nessa daí, a gente acaba pagando um preço, né? Infelizmente, não teve vídeo Tive cuidado da minha digníssima, né? Então, eu tive que arrumar casa, comida Enfim, tá dando assistência pra ela nos colírios, nos olhos, né? Então, infelizmente, eu tive ocupado demais Não consegui gravar vídeo pra vocês Mas, graças a Deus, ela tá bem Já voltou com a lente dela normal, né? E estamos aí voltando com as gravações Vai ter os vídeos muito bacanas no decorrer dessa semana Vai ter coisa boa, galera Vai ter coisa legal aí Agradeço a todos vocês pelo carinho Pelo canal Então, eu não podia deixar de fazer esse vídeo Conversando com vocês, né? Eu sei que tem uma galera que não gosta Você fica conversando e comentando E aí você vai mostrar o vídeo Pô, fala demais Mas não é A galera que curte o vídeo Curte o nosso canal Acompanha um pouquinho de leve minha rotina Pô, a galera se preocupa Quer saber Quer saber das, né? Das coisas novas que tá surgindo Vídeos, tudo do canal Então, a gente acaba tendo que conversar Então, eu fiz esse vídeo separado, galera Sem estar mostrando algum outro vídeo Pra uma parte mínima aí Não ficar Pô, mas fala demais Pô, não Esse vídeo é só conversando E falando o motivo Aí a qual a gente ficou uma semana parada Tá bom, galera? É isso aí Tive que cuidar da minha esposa E por causa disso Que a gente teve esse tempinho De uma semana Foi até bom também Pra gente dar uma respirada Mas eu já adianto pra vocês Vai ter o vídeo agora Do Carlos Maurício, né? Nesse sábado Ou domingo Que a gente posta vídeo Ou terça ou quarta Ou sábado e domingo, né? E dependendo do volume De vídeos que vier A gente faz até três vezes Por semana Mas, por enquanto O volume tá baixo Então, a gente vai começar Com dois vídeos normais Como sempre foi por semana Tá bom, galera? Fica com Deus Obrigado por tudo Espero que vocês compreendam Meu público Eu não posso deixar De estar conversando com vocês Justificando e falando O que aconteceu Então, é isso aí Um vídeo curtinho Só explicando o que aconteceu E galera Estamos de volta ativa Tava com saudade aí De vocês Saudade dos nossos vídeos Mas vamos Tocar pra frente Galera Fica com Deus Obrigado por tudo E Esperem aí O próximo vídeo Que vai estar muito legal Que eu vou estar soltando aí Nesse final de semana Abraço, galera Fica com Deus Fui Amor Amor